Como a Adriana mesmo disse, a gente traz para dentro do nosso gabinete as nossas ideias de economia, do que seria o bom uso do dinheiro público. Hoje, as pessoas acham que ser um bom ordenador de despesa é você usar totalmente, 100% daquele recurso disponível. E se cria essa cultura do mau uso do recurso público. Porque não é só a corrupção que é o mau do Brasil, mas sim a ineficiência, o mau uso, a má gestão desse recurso. Então, dentro do nosso gabinete, a gente fez cortes expressivos. O meu primeiro ato, o meu primeiro dia de mandato, foi cortar. Carro oficial, motorista, abri mão de mais de 50% da verba que todo gabinete tem direito. E nisso começou-se, então, o mandato. A gente já economizou, em um pouco mais de um ano, 2 milhões de reais. Então, um gabinete de uma vereadora, em um pouco mais de um ano, já gerou essa economia. O Partido Novo tem um desafio de realmente fazer uma gestão com austeridade fiscal. E a gente aceitou esse desafio. Hoje, a gente tem um gabinete super enxudo. Todo gabinete tem 18 assessores. O nosso só tem 6. Então, o nosso mandato opera, cumprindo todas as atividades parlamentares que a Casa impõe, com apenas um terço do número de assessores que todos os vereadores têm direito. Então, a gente já chega dando uma nova mensagem. Eu vejo vários vereadores indo embora de carro oficial e eu vou para o metrô, indo embora para a minha casa. Então, a gente começa pelo exemplo. E é liderar pelo exemplo que o Novo acredita que vai mudar a política. Empreendedorismo. Eu sou uma fã, também uma servidora da liderança de educação empreendedora. A gente acabou de aprovar um projeto de lei que obriga, né? Coloca como uma disciplina transversal empreendedorismo nas escolas. E dentro disso tem conteúdos de ética, de educação financeira. É realmente a gente mudar o patamar da educação. E a mentalidade é trazer autonomia. É trazer realmente instrumentos para que essas pessoas sejam donas das suas vidas. Sejam donas das suas histórias. E é com isso que a gente buscou a parceria da Babson College, que veio para São Paulo. A gente já fechou uma parceria com eles, já com a prefeitura. Veio o vice-reitor da Babson aqui para São Paulo. E a gente está começando, então, a colocar esse programa de empreendedorismo nas escolas e em toda a rede pública municipal. A gente também está com um pouco a tempo municipal de empreendedor. São Paulo eram 100 dias para empreender. Hoje já está em 7 dias e pelo nosso projeto de lei, em 72 horas a pessoa vai poder abrir uma empresa. E em 90 dias no máximo para fechar. Informatizando vários processos e acabando com o jeitinho que a gente tanto quer combater. Estamos desburocratizando o processo de zeladoria. Quem nunca ficou refém de uma prefeitura regional para ter uma poda de árvore na casa? Quem nunca sonhou em enterrar os fios da sua casa? Mas a prefeitura, além de não fazer, não possibilita que o cidadão faça. Então, a gente criou um projeto de lei que vai desburocratizar, fazendo com que o cidadão possa exercer toda a atividade de zeladoria dentro das regras regulamentadas da prefeitura regional e podendo pedir descontos do seu imposto, deduzindo do imposto do IPTU no próximo ano, no calendário seguinte. A gente também está criando uma nova forma de resolução de conflitos, desburocratizando os processos judiciais municipais, criando casas de mediação e arbitragem pela cidade. E assim são algumas das coisas que a gente está fazendo. Na primeira infância a gente tem uma lei maravilhosa, que inclusive contou com o apoio de James Heckman, ganhador do Prêmio Nobel em Economia, que veio, gravou um vídeo, fez um apoio para nós. Esse projeto de lei já gerou mais de 42 mil vagas novas de creche e também 28 milhões de reais já veio do governo federal para a cidade de São Paulo, Sônia, pela aprovação dessa lei, que criou um mapa de convergência, criou uma maior integração entre os setores. E eu quero contar por que essa lei é tão importante. Eu quero finalizar o porquê que eu deixei também ela por último, porque fala também muito da Fundação Julita. Eu tive minha vida transformada numa creche. Foi uma professora que um dia olhou e disse para a minha mãe, Dona Lourdes, presta atenção no seu filho, seu filho é muito inteligente. E um dia ela perguntou, o que você quer ser quando crescer? E eu disse, advogada. E minha mãe, minha filha, não tem chance nenhuma, tem outras profissões. E ficava tentando me mostrar o que eu poderia ser, o que ela fazia, o que meu pai fazia, enfim. Quando os 18 anos, quando eu disse que eu ia ser advogada, meu pai falou, minha filha, eu consigo um bom emprego de cobradora para você. E não está tudo certo, não tem problema. Mas por que eu não poderia ser advogada? Se eu quisesse ser cobradora, eu não estou bem, mas eu queria ser advogada. E essa professora fez eu enxergar que eu podia ser exatamente aquilo que eu queria. E quando tentaram me estimular, uma copeira saiu do fundo e disse, domine o segredo das letras, que o mundo estará às suas mãos. E é isso. A gente hoje está aqui para apoiar uma professora que pode destendrar o segredo das letras, da autonomia. E uma pessoa comprometida com o social. A Fundação Julita é uma das instituições que fazem o trabalho mais sério da região. Uma fundação de muitos anos, sempre apoia a comunidade. E eu me tornei advogada. E por eu ser hoje dona da minha história, eu também vi que eu poderia ser vereadora. E hoje eu tenho a possibilidade de trabalhar para quase 13 milhões de pessoas. E quantas vidas a gente pode, quantos talentos a gente pode revelar se a gente colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então eu queria que a gente encerra a minha fala pedindo para você colocar a sua mão no ombro...